Oi gente, esse é o Arquicast número 69, meu nome é Adilson e hoje a gente tem mais um episódio sobre arquitetura e cinema. A gente hoje vai falar sobre o filme Inception. Pra conversar com a gente sobre esse filme, a gente tem novos convidados e não tão antigos convidados assim. Deixa eu apresentar primeiro a convidada de primeira viagem, que é a Laura Caroni. Oi Laura, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Laura. Explica pros ouvintes quem que você é, você tem um mestrado também que fala sobre cinema, fala um pouquinho da sua história rapidinho. Bom, eu trabalho com cenografia, sou arquiteta de formação, eu venho trabalhando com cinema, com teatro, mais com cinema na verdade, na parte de direção de arte, cenografia. Tenho feito alguns filmes e o meu mestrado é na relação com cinema e arquitetura e eu pesquiso justamente essa interação entre as duas áreas, né? Obrigado por você estar aqui com a gente pra conversar sobre o Inception. E tá de volta a Janaína Pereira. E aí Janaína, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Adilson, boa noite a todos. Muito obrigada por me convidar pra estar aqui novamente com vocês. Janaína, eu vi outro dia no story, você estava com o Rodrigo Santoro, entrevistando o rapaz? É, essa entrevista deu o que falar, porque eu imaginava que ele fosse muito querido, mas eu não imaginava que ele fosse tão querido assim. Nos últimos dias todo mundo só fala isso, você entrevistou o Rodrigo Santoro, eu faço questão de dizer, entrevistei, tirei uma foto com ele. Aproveito pra falar que o filme dele estreia dia 4 de abril e é super legal, vale a pena ver, eu se chamo o tradutor. Eu não tô ganhando pra fazer merchan com o filme dele, tá? É, só porque ele é muito querido mesmo, né? E o filme é bom. Olha, eu acho que eu também vou me apresentar, apesar de já ter participado, né? Eu sou jornalista especializada em cinema, é como a Adilson falou, entrevisto alguns artistas e tal. Então a gente, né, já conversou aqui antes e estou de volta. O legal da Janaína é que ela traz os bastidores também de algumas histórias que ela pode contar e fica divertido o cast também por causa disso. As fofocas, né? Bom, e tá aqui comigo pra conversar com as duas, Rafa e a Lili. Boa noite, Lili. Boa noite, eu queria fazer só uma colocação. Eu queria ter o emprego da Janaína, só isso que eu falo. Eu também, eu não tirei foto com o Rodrigo Santoro não, mas eu tirei com o Patati Patatá, tá? É, e tá a Rafa aqui também, fala Rafa, tudo bom? Tudo bem, gente? Boa noite, Laura, boa noite, Janaína, Adilson, Aline. Bom, a gente vai então para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Estou aqui com o Rafael. Fala aí, Rafael, tudo bom? Fala, beleza? Buenas! Antes de mais nada, que é importantíssimo, como é que essa galera faz pra entrar em conecto conosco aqui no Arquicast? Bem, do modo raiz, né? Manda aquele e-mail maroto pra contato, arroba arquicast.com. Redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também YouTube, né? Os últimos episódios estão sendo colocados lá, o áudio a princípio, né? Temos planos futuros aí. Vai lá também, comenta e se inscreva no canal, né? Eu, como não sou youtuber, não tenho essa bacete. Clica no sininho. É, inscreve no canal, clica no sininho, essas coisas. É, essas coisas. Porque a pessoa vai estar escutando a gente também pelo YouTube, então a gente tem que pensar duplo. Mas, enfim, esse então é o primeiro episódio que sai depois da nossa parceria com o Arquidele, né, Rafa? É, isso aí. Recebemos muitos feedbacks positivos, muitas mensagens de incentivo. Deu um gás aí pro nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal. E, gente, continuem escrevendo pra gente, continuem dando a sua opinião que a gente lê aqui no ar. A gente hoje vai dar um pouco mais de foco na pesquisa que a gente acabou de fazer com os nossos seguidores, né? Teve algumas coisas interessantes, né? Sim, uma coisa que nos prendeu é muito parecido o número de estudantes e de arquitetos formados que nos escutam. A gente achou que talvez nosso público fosse maior de estudantes de arquitetura e a gente percebeu que não é meia-meia. Então, isso abre pra gente uma série de outras possibilidades de temas pra discutir aqui no cast. Inclusive, algumas das sugestões foram fazer castes especiais sobre materiais e aplicação de materiais na arquitetura. Que tem um pouco a ver com esse perfil do jovem arquiteto que já tá no mercado, né? Tem uma coisa também que eu achei legal, porque a galera, pelo menos 45% aqui que tô vendo aqui na pesquisa, que achou a gente por pesquisa no Google, Bing, plataforma de podcast. Tem muita gente que tem essa demanda de episódios de arquitetura, né? De podcast. Então, é legal que a gente tá meio que aparecendo nessa vertente, como a gente apareceu nas pesquisas aí de buscadores e dentro também dos iTunes, Spotify e por aí vai. É, e também o número expressivo de ouvintes que nos conhecem há menos de seis meses. Então, isso reforça aquele recadinho que a gente sempre dá, né? Apresente o cast pra colegas, não deixe de incentivar que os amigos escutem, passa pra frente nos seus grupos de Facebook e tal. Sempre tem alguém que ainda não conseguiu esbarrar com o nosso conteúdo aí, diante desses algoritmos todos que controlam a informação que chega na gente, né? Se puderem dar uma forcinha que a gente agradece. Exatamente. E uma outra coisa interessante também, que praticamente 70% do público também escuta outros podcasts. Então, isso também mostra o avanço dessa mídia, né? Que tá ganhando muita relevância. Não é à toa aí que o Spotify também já abraçou esse tipo de formato, né? E eles vêm fazendo um trabalho bastante interessante com os produtores de conteúdo. Então, é um bom caminho. É, coisas interessantes, assim, a gente botou pra vocês algumas sugestões, assim, de quais outras coisas que vocês gostariam de ver a gente fazendo, né? Então, teve muita indicação pra que a gente, de fato, estartasse o canal de YouTube de uma maneira mais completa. Estartasse? Que termina. Estartasse, é começar-se, né? Tipo assim, ó... Ah, tá. Muitos termos técnicos, startups. É, muitos buckets, mega blaster. Isso aí. Então, é o seguinte, uma coisa interessante é que várias coisas que a gente sugeriu, né? Ficou, então, predominante essa questão de vídeos, né? As pessoas querem nos ver falando de arquitetura, isso é interessante. E também ver palestras e seminários com a gente. Então, isso também abre um canal. Se você aí tá nos escutando e, sei lá, sua faculdade vai fazer algum evento, chama a gente, manda lá um e-mail. Quem sabe a gente não dá um pulo aí, conhece vocês, né? E também tem um outro ponto que a gente levantou, que também teve uma votação expressiva, que são viagens, né? Então, viajar com a gente, né? Montar um grupo aí, conhecer alguns lugares do país, do mundo, quem sabe? Mas, assim, no mais, tivemos também depoimentos muito interessantes, assim. A gente separou aqui quatro, né? Porque não dá pra ler todos. Foram, de fato, muitos depoimentos. Isso deixou a gente muito feliz, assim. Mostrou que o nosso trabalho impacta nas pessoas. Tem uma coisa legal que ninguém era obrigado a deixar opinião e tal. Aí, quem deixou, a gente achou muito legal que tenha, não só pra responder a pesquisa, mas também botar uma palavrinha lá, escrever duas ou três palavrinhas pra gente, sugerindo alguma coisa, criticando outras, enfim. A gente pegou quatro depoimentos aqui pra gente ler e responder. Vou ler, então, o comentário do Felipe Peixoto. Ele fala o seguinte. Eu vou ler aqui do Rafael Vanderlei, meu chará, né? Só no Rafael, não no Vanderlei. Quando eu conheci o IcCast, eu tava me sentindo desmotivado com a arquitetura e o curso. E ouvindo vocês, eu percebi o quanto gosto de arquitetura. E como tenho muito ainda a aprender. Obrigado por fazerem com que eu resgatasse o tesão de estudar e fazer arquitetura. Muito bom escutar os conteúdos enquanto estou fazendo outras coisas. Sempre aprendendo, obrigado. É, obrigado aí, Rafael, por nos acompanhar. E acredito que isso é também o drama de muitos estudantes, né? Às vezes você não consegue se conectar com o dia a dia do estudo. Sei lá, por vários fatores. Às vezes, pelo local que você estuda, ou pelos professores que você tem, ou pelos colegas de sala. E aí, quando de fato a gente encontra pessoas que pensam de alguma forma semelhante, ou apresentam outros pontos de vista, realmente faz a gente se interessar. Isso acontece também com a gente diariamente, Rafael. Quando a gente, às vezes, se sente motivado, a gente descobre um novo conteúdo. O grande lance é não parar. Precisa, pode contar com a gente. Bom, tem um depoimento também da Maria José Blanc. Ela fala o seguinte. Sou argentina. Felizmente, posso falar e entender português certinho. Mas seria muito legal que os episódios que estão no YouTube, por exemplo, tenham subtítulos em inglês ou espanhol. Subtítulos seriam as famosas legendas. Para conseguir compartilhar com meus companheiros e professores de aula o bom conteúdo que vocês fazem. Então, Maria José. Seguinte. A gente tem um grande problema. Que é fazer o podcast. É uma grande demanda. Tem uma opção lá no YouTube que você pode ativar uma legenda automática. Obviamente. Não é exatamente como a gente fala. Mas talvez seja um início. O que eu sugiro a você é tentar ativar essa legenda. E, obviamente, como a gente está lendo esse depoimento aqui, a gente vai pensar numa maneira de tentar fazer com que o cast no YouTube seja, de alguma forma, apareça a legenda. E se alguém tiver alguma sugestão também para que esse episódio saia, de alguma forma, um pouco mais automático com essas legendas ou melhor formulada, dá uma dica aqui para a gente que a gente vai ler e vai tentar ver como é que a gente soluciona para outras pessoas, não só ouvintes, conseguirem ver o nosso conteúdo. Tem a última mensagem aqui do Denis Costas. Parabéns pela abordagem de conteúdo. Não imaginava que teriam ouvintes de outras áreas. Sempre fiquem entediados nas festas quando quero conversar sobre urbanismo e arquitetura e considero vocês como amigos e professores. Muito obrigado. Acho que poderiam se aprofundar um pouco nos temas. Isso, claro, vem com um volume de horas maior. Mas acho que seu público adoraria. Outro ponto. Já pensaram em fazer um grupo exclusivo? Um lugar onde podemos interagir um pouco mais e ter discussões saudáveis? Procurem ver como funciona o GugaCast. Ele tem um sistema e acho bem interessante. Claro que existe um conteúdo exclusivo de assinantes. Agradeço a quem estiver lendo. Desculpe qualquer erro. A praça. Bem, Denis, uma hora é pouco, né? E falando até sobre a questão do tempo, a gente viu que, de fato, as pessoas querem ali no máximo entre uma, uma hora e vinte. Pouca gente quer menos de uma hora. Pouca gente quer mais de uma hora e meia. Então, realmente, a gente não consegue ser tão profundo quanto poderíamos, né? Por isso que também a gente entende que o nosso trabalho é pra estimular que vocês façam isso por meio de outros conteúdos. Das dicas que a gente passa ou das informações que sempre aparecem no cast, né? Mas é bom saber que tem gente querendo esse tipo de conteúdo e é legal você ter escrito isso pra gente. Em relação ao grupo, a gente já chegou a pensar alguma coisa nesse sentido, mas ainda a gente não tem nada a formular. O que a gente acha interessante é que, de fato, pudesse existir uma plataforma onde nossos ouvintes pudessem interagir uns com os outros. Já que a gente tá sentindo que muita gente sente falta de conversar com outras pessoas sobre arquitetura e tal, seria bacana se vocês, ouvintes, pudessem falar entre vocês, né? Então a gente tá estudando e um dia a gente chega em algum formato interessante. Obrigado pela dica. Ô, Denis, só pra te falar uma coisa que a gente chegou a pensar. Alguns anos atrás, uns podcasts faziam umas reuniões de pautas sobre os temas, mas eram só pras pessoas verem o que tava sendo conversado e não tinha interação necessariamente com os ouvintes. Então, isso é uma coisa que a gente pensou, mas eu acho que não seria produtivo nesse sentido. Mas a gente, com certeza, tá pensando numa forma dos ouvintes se interagirem mais, de repente, formarem alguns grupos aí de discussões e conversas. Mas é uma coisa que a gente ainda não consolidou enquanto ideia pra saber qual que é a melhor ferramenta ou a melhor plataforma. Então, de qualquer maneira, esse seu comentário é muito bom, porque faz a gente pensar isso de forma mais contundente mesmo por aqui. Porque a gente realmente já pensou nisso. E a gente pretende, em breve, espero eu, que a gente consiga fazer esse tipo de coisa pra vocês, né? Que vocês consigam interagir entre vocês também, né? Pra essa discussão continuar além do cast. Mas obrigado, Denis. Obrigado pela sua sugestão. Então, fiquem agora com o episódio da quinzena sobre o filme A Origem, ou Inception, para os íntimos. E a gente se vê daqui a 15 dias. Abraço e até mais. E a gente se vê aqui. E no pra pauta, eu fiz uma pesquisa que, quer dizer, aquela pesquisa básica, informações sobre o filme. O filme é Inception, português é chamado de A Origem. Ele tem uma nota alta no MDB, que é 8.8 de 10. E isso pra MDB é bem alta. Foi lançado o filme em 2010. O filme é dirigido pelo querido Christopher Nolan, que dirigiu a trilogia do Batman. Ele dirigiu o Dunkirk, que foi o último filme dele. E outros filmes que ele faz parceria com o irmão. E é um cineasta muito querido, muito popular depois desses filmes todos. Alguém quer falar a sinopse do filme? Não sei se a Laura ou a Janena queira falar. Tentar explicar a origem, o Inception, de uma maneira bem simples. Ele é estrelado pelo Leonardo DiCaprio, que interpreta o Copp, que é um arquiteto dos sonhos. Um especialista em espionagem industrial. Ele tem a capacidade de entrar na mente das pessoas e roubar os sonhos e segredos dessas pessoas. Só que ele é um fugitivo internacional. E por conta de uma situação que aconteceu na vida dele, ele não consegue mais criar o mundo dos sonhos pra entrar na mente das pessoas. E aí ele, pra tentar voltar à vida real dele e encontrar os filhos, que ele não vê há muito tempo, ele contrata uma menina que vai criar esse mundo dos sonhos e uma equipe pra entrar na mente de um empresário, demovê-lo de uma ideia e assim ele vai ganhar uma grana suficiente pra poder voltar a ver os filhos dele. E a grande pegada do filme é o que é realidade e o que é ficção. Aí de decorrer, quando a gente for falando, a gente vai contando coisinhas que vão surgindo e que fazem da origem, já vou avisando, um dos meus filmes favoritos da vida. Já posso contar uma coisinha assim de bastidores. Quando o filme foi lançado, em 2010, teve uma sessão especial pra imprensa aqui em São Paulo, que foi a inauguração do IMAX. Primeira sala de IMAX aqui em São Paulo, foi assistindo a origem. E assim, até hoje eu lembro dos assessores de imprensa do filme comentando que foi o filme mais fácil que eles tiveram pra trabalhar até então, porque só saiu uma crítica, não vou dizer nem que foi negativa, mas não tão positiva. O resto, todos os jornalistas gostaram e saíram muito impressionados. É um projeto antigo do Christopher Nolan, que ele só pôde fazer graças ao Batman. Porque devido ao sucesso do Batman, o Warner financiou a origem, que era tudo muito caro, e ele tinha esse projeto já de mais de uma década e não tinha financiamento. Aí depois que ele fez o Batman, os dois primeiros, foi uma bilheteria estrondosa, porque aí o Warner bancou o sonho dele. Literalmente o sonho dele era fazer esse filme, que, repito, é um dos meus favoritos da vida. Ele foi ganador de alguns prêmios, né? Ele é um dos filmes mais injustiçados da história, né? Porque ele perdeu o Oscar pro discurso do rei. Tem aquelas coisas, né? O Oscar, eu acho que ele tá mudando ultimamente, né? Pra tentar pegar os filmes mais populares, mas, por exemplo, Shakespeare Apaixonado, ninguém entende por que Shakespeare Apaixonado ganhou o Oscar, né? Era até uma fala frequente, assim, de alguns Oscars que você não acredita que alguns filmes ganharam. Mas, enfim, ele concorreu ao melhor filme. Ele concorreu em oito categorias, no Oscar de 2011. Os favoritos daquele ano eram a rede social e o discurso do rei. O Christopher Nolan não concorreu como diretor. Essa é uma das não indicações do DiCaprio mais famosas, né? Porque o DiCaprio tem várias não indicações famosas do Oscar e essa é uma delas. Ele ganhou quatro Oscars nas categorias técnicas, né? Fotografia, mixagem de som, edição de som e efeitos especiais. Perdeu filme e roteiro original. Roteiro original, ele perdeu pro discurso do rei. Filme, ele perdeu pro discurso do rei também. Perdeu direção de arte e trilha sonora. É, eu sou mais o discurso do rei, de fato. Pode falar isso, assim, no início do nosso queixo. Eu concordo total com o pessoal lá. Mas, enfim, voltando. Concorreu, além disso, o Globo de Ouro, o BAFTA, né? Ganhou no BAFTA algumas coisas como produção, né? Melhor som. Enfim, várias nomeações e vários prêmios que ele ganhou, né? Laura, você lembra quando você viu o filme a primeira vez? Que causou um impacto? Vindo cinema, na verdade, foi um impacto grande, porque é um filme que coloca em confronto a realidade e o sonho, né? E o cinema, às vezes, coloca muito a realidade como direção de arte, né? E esse filme, ele coloca essa questão do sonho como uma possibilidade de ampliar esse universo da realidade e colocar isso numa questão do subconsciente, enfim, de colocar as memórias e tudo mais. E fora a questão dos efeitos, enfim, sabendo que tudo aquilo não foi feito em 3D, foi feito de uma forma cenográfica, né? Pra mim, que sou cenógrafo, isso foi muito impressionante. Mas eu acho que o mais interessante mesmo é a maneira como ele coloca emocionalmente a cenografia e a direção de arte como um condutor da narrativa, né? Isso tudo tem um papel dentro da narrativa, o espaço e toda a questão da direção de arte. Tem um papel dentro da narrativa que conta a história do filme e, nesse sentido, acaba sendo um filme muito importante de quem pesquisa e estuda a direção de arte. Curioso, né? Pra você ter um filme desses, caro e com bastante efeito prático, né? Mas o que é interessante é a possibilidade que esse tipo de cinema traz também, né? A possibilidade, realmente, de você fazer um filme sobre sonhos, simplesmente. Quer dizer, uma coisa que parece simples, mas, na verdade, é algo completamente inesperado. Sim, e aí ele tira, justamente, essa questão da realidade como espaço. Eu acho que uma das questões fundamentais do filme é colocar a criação do espaço como uma possibilidade muito sedutora, né? Tanto é que a arquiteta Ariadne, ela é seduzida totalmente por essa proposta que é feita pra ela de pura criação, né? Obviamente, pra um arquiteto, isso é a melhor coisa que pode acontecer, né? E criar um espaço que não é na realidade, quer dizer, isso é fundamentalmente uma questão que sai da arquitetura e vai pro âmbito da direção de arte, pra criação pura, né? Que o cinema proporciona. Então, eu acho que o papel dela, da Ariadne, do personagem da Ellen Page, é além da arquitetura. Eu acho que é um papel de uma direção de arte da vida mesmo, assim. Da vida, da memória e do sonho, né? Obviamente, é muito sedutora trabalhar com esse contexto de ampla possibilidade, possibilidades ilimitadas, assim, de espaço. É, eu não tinha pensado nisso, mas você falando dessa forma, agora vendo também por outro lado, reforça um pouco, né? Assim, não tem nada a ver com a intenção, nem nada, mas assim, cai entre arquitetos e nosso público em geral, né? Dá um poder ao arquiteto tremendo, né? Reforça aquela coisa, assim, né? Você pode criar o que você quiser. Eu acho que ela usa exatamente essa frase, né? Assim, que se sentiu seduzida, né? Assim, é pura criação, né? Eu acho que ela fala algo assim, né? E totalmente fora da realidade, né? Assim, bota o arquiteto realmente como esse condutor de sonhos, né? Muito louco. Reforça esse viés também, assim, de que tudo é possível a partir da criatividade, da imaginação, mas que no contexto do filme, eu acho que é totalmente pertinente e, de fato, extremamente sedutor. O mais interessante disso é que, justamente, essa criação dela, para a motivação, vamos dizer assim, da narrativa, ela tinha que ter uma habilidade para que as pessoas não identificassem que aquilo era um sonho. Extrapolar tanto ao sonho, aqui em determinado momento, ele se torna real para os outros, né? Coloca o arquiteto como aquele capaz de criar a realidade através da ficção, criar a realidade através da ficção. Confuso, né? Não sei. Confuso? Confuso total. Como filme, como filme. Eu acho o filme super confuso. Quando aquela cena que ele está ensinando a Ariadne a pensar as coisas, ele fala, não, não vai tanto dessa forma, né? Que é necessário ter um certo grau de cuidado para se criar essa ficção. Ela precisa parecer realidade. Agora, uma coisa que vocês não responderam, nem li, Rafa. Vocês lembram da primeira vez que viram o filme? Como é que foi? Li? A sua pergunta vai me fazer confessar uma coisa que... Complicada. Eu não consigo ver esse filme direito, assim. É um filme que me perturba. Eu juro por Deus, eu discordo um pouco da Genaína no sentido de que, assim, parece difícil, mas talvez não seja. Acho até que a sinopse dela é fantástica. Se eu tivesse lido isso ou ouvido isso antes, ia me ajudar tremendamente. Porque eu fiquei muito confusa. O filme não me pegou tanto. Essas coisas acontecem, né? E olha que eu gosto de todo mundo. Eu gosto dos atores, eu amo diretor. A ideia é fantástica, né? Nem sei te dizer porquê. Mas eu já tentei ver ele, assim, umas três vezes e eu não consigo, sabe, assim, embarcar naquilo. Eu acho ele muito fantasioso. Eu acho que ele alterna muito entre a realidade. Ele me demanda demais. Não sei o que é. Então eu não lembro quando eu vi, mas eu confesso, assim, que é um filme que eu tive dificuldade. Eu não acho ele essa coisa toda. E hoje, revendo também, por causa do cast, e com foco, né, na questão que a gente vai abordar da arquitetura, né? Como esse espaço sedutor, como uma relação psicológica dos espaços, me agrada bem mais. Eu consigo ver um valor enorme nesse tipo de visão que a gente tem aqui. Mas como arquiteto, entende? Assim, como, assim, espectadora do filme, ele tá longe de ser um filme que me cativou. E, Liz, você pode usar uma técnica. Você pode assistir o final. Pega só o final pra ver, aí depois tenta vê-lo em outro momento, desde o começo, pra ver se você consegue chegar até o final. Olha que coisa doida. A gente organiza aqui pra fazer um cast, e aí vai ter que dar spoiler pra participante. Não precisa ser o final. Porque a gente vai ter que discutir o final, cara. O final é a grande sacada do filme, que faz o filme ser discutido até hoje, por causa desse final. É um filme que ele tem que te conquistar, logo no começo. Porque se você não é conquistado, você começa a achar aquilo muito confuso. Porque realmente tem idas e vindas no tempo, o que é sonho, o que é realidade. E vocês estão comentando da questão da arquitetura. A arquitetura dos sonhos é pra ser feita de uma forma tão realista que a pessoa que tá sonhando acha que tá vivendo aquilo. E essa é a pegada do filme. O que é sonho, o que é realidade. Então, se você não capta isso logo no começo, com certeza o filme vai ficar sendo difícil. Como eu falei, as críticas, críticos de cinema, raramente tem uma unanimidade. Mas é quase unânime, como vocês falaram aí, das notas e tudo, do IMDB e tal. Mas tem gente que acha que o filme não é tudo isso. Eu já vi gente definindo o Inception como, ah, é um filme sobre roubo. Ah, ele tá roubando o sonho do filme. Falando desse assunto, sonhos e tal, me vieram dois autores. O David Lynch, que é um cara que fala muito sobre sonhos, enfim, no Estrada Perdida, no Roland Drive. Tudo nele tem uma atmosfera de sonho muito presente e muito louca, né? Muito fora da realidade. Eu acho que no Inception existe um compromisso com a realidade, justamente por o filme buscar essa dúvida se aquilo é sonho ou realidade. Que, na verdade, ele fica na realidade, né? O David Lynch, ele já estripola. Ele já vai pra um universo que é completamente fora da realidade. É como se ele tivesse duas coisas diferentes, né? A literalidade que o Nolan faz e a subjetividade que o Lynch dá aos filmes dele. Não sei se é isso. É, exatamente. Eu acho que é uma subjetividade. E é visualmente, em termos de cenário, em termos de situação e contexto, o David Lynch coloca coisas muito mais loucas, né? No filme do Nolan, eu acho que existe uma questão de colocar em dúvida essa realidade e o sonho, que faz parte dessa linguagem, né? Mas, assim, por exemplo, o Vin Vanders, ele tem um filme sobre sonho, que é o Até o Fim do Mundo, né? Eu acho que ele bebe muito dessa fonte, que é de misturar realidade e sonho. Eu acho que é mais nessa praia que coloca como uma ficção. Eu acho que o David Lynch, ele coloca num âmbito subconsciente muito mais forte do que o que é colocado no Inception. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que onde tem uma carga de subconsciente forte, que se parece com os sonhos que a gente, normalmente, tem, é o cenário do Limbo do Cobb, né? Que é criado junto com a Mal. Esse cenário aí, que é o final do filme, que é esse lugar muito misterioso, ali eu acho que tem momentos em que tem essa maluquice de ter uma cidade junto com uma casa, junto com uma praia toda, com aquela água presente, aqueles edifícios desmoronando. Ali a gente vê que é sonho, né? Eu acho. Acho que eu encontrei a palavra pra tentar explicar isso, e que a Laura comentou bem, que é, durante o filme, o sonho, ele tenta emular a realidade. Então, o sonho como emulação da realidade gera essa confusão e a cenografia, e os fatos que acontecem da narrativa, da ação, nos levam a isso. Em determinado momento, de fato, esse sonho explode, né? E a gente sabe que, de fato, aquilo é um ambiente de aprofundamento, né? Da mente e tal. Eu acho que isso se mistura o tempo todo, no final das contas, né? Afinal de contas, a gente acaba não sabendo o que é sonho e realidade. Acho que até agora, né? Inclusive, devido ao sucesso do filme, a Warner sempre quis fazer uma continuação. E o Nolan resiste, porque se ele fizer uma continuação, ele vai revelar se era sonho ou realidade. Até hoje, o filme, ele é discutido por conta disso. E, assim, na minha experiência, quando eu vi, saí do cinema encantado. Encantada com tudo, com a história, cenário, a direção de arte, a trilha sonora, tudo. Os atores maravilhosos e tal. E eu já gostava bastante do Nolan. Aí eu abro um parênteses pra dizer que eu não consegui gostar mais nada do que ele fez depois disso. Eu fico meio decepcionada, porque eu gostei tanto desse filme, que depois eu fiquei decepcionada com tudo que ele fez. Mas, assim, assisti Inception várias vezes depois. O final do filme, da primeira vez que eu vi, eu tinha certeza que era uma coisa. Depois que eu vi outras vezes, eu já mudei de opinião. Essa é a graça. E ele ainda reluta a fazer uma continuação. O elenco principal de Cap, o Tom Hardy, a Ellen Page, eles assinaram um contrato que, se fosse ter uma continuação, eles seriam obrigados a voltar. Mas não significa que vai ter uma continuação. E, ao longo desses anos, a distribuidora tenta convencer o Nolan a escrever a continuação. E ele, até hoje, tem relutado. Eu acho que é o cerne do filme, talvez, que ele queira discutir, que a Laura começou a pontuar. Que é justamente, assim, a criação do mundo, no filme do Nolan, depende de alguém pra criar. E essa figura tá sempre no filme, que é o arquiteto. Na primeira parte do filme, tinha um arquiteto. E aí, há uma queixa, durante a ação, de que o arquiteto não foi tão detalhista o suficiente pra conseguir enganar o cara, que tava dentro do sonho. E aí, por conta disso, ele tem problema. E aí, ele vai, justamente, procurar uma outra arquiteta, no caso, é uma estudante, que vai ajudar ele na criação do mundo. Os nomes são muito interessantes que ele bota, né? Primeiro, Ariadne, esse nome é da mitologia grega, né? Ela é uma princesa e ela ajuda o Teseu, por quem ela tá apaixonada. Enfim, o Teseu recebe essa missão de lutar com o Minotauro, que tá dentro de um labirinto. Então, ela dá um novelo de lã pra ele, pra que ele saia do labirinto, depois de matar o Minotauro, achar a saída, né? E, na verdade, é isso que a personagem faz. O nome dela é muito providencial, assim, muito... Ou não, né? Ela pode ferrar o cara também, né? É, ela tenta, né, na verdade, dar esse caminho aí de volta. Agora, tem o nome Ims, também, que eu achei curiosíssimo ele usar. Eu acho que ele usou de propósito por causa do Charles Ims, né? Tem esses dois nomes que são muito icônicos aí no mundo da arquitetura, também. Tem uma outra ligação, também, que ela faz direta com a arquitetura, do tal do paradoxo da escada feita pelo Asher, né? A escada de Penrose, né? Que, na verdade, é uma escada que ela tá constantemente subindo e ela não tem começo nem fim. E quando você acha o fim, ela continua subindo. O interessante no filme, ele coloca isso como uma questão... Depois, ela é filmada de um jeito pra aparecer, na verdade. Quer dizer, existe um recurso de câmera ali que acaba replicando esse universo do Asher, que é muito interessante. Quer dizer, sai do universo da direção de arte e entra no universo do movimento de câmera, né? Então, é uma extensão aí da arquitetura que acaba sendo completada com o recurso do cinema, né? Isso é maravilhoso. E ele usa esse recurso de novo, né? Pra enganar ali os caras da mente de uma das pessoas lá. A ideia do sonho como um labirinto, também, como uma construção física, ao mesmo tempo que ela é física, ela é simbólica, né? É uma questão interessante, assim, do filme. É, mas será que o cara profissional também, aí um pouco pra gente pensar na Laura, talvez, também, não é mais um cenógrafo do que um arquiteto, também? A gente tem um domínio, né? De determinados aspectos, até esses aí, assim, mais de um certo ilusionismo, né? Assim, de uma noção, assim, de um controle de uma cena mais específica, mais focada nos detalhes, assim, nos planos mais curtos, assim. Não sei, não sei como descrever, assim, mas não é uma coisa mais de um cenógrafo do que do próprio arquiteto, né? Pensando, porque eles batem na figura do arquiteto e tal, né? Mas, assim, as habilidades... Tô viajando aqui, assim, né? Mas porque me parece, realmente, um domínio de cena. Eu acho super isso, Lili. Ela é colocada ali, a Ariad, muito mais como uma cenógrafa, uma diretora de área do que uma arquitetura. Ela cria, na verdade, não só a arquitetura, ela cria o espaço como um todo, né? Ela acaba criando um universo, aquele terceiro plano que era a neve. Não criou só a estação de esqui e tudo mais, ela criou aquelas montanhas, a atmosfera toda, né? É uma possibilidade infinita de criação, tá no domínio da mente, da gente poder criar infinitos mundos com o que a gente pode criar de capacidade da nossa mente, do nosso cérebro, né? A cenografia ensinando pra arquitetura também essa resposta muito imediata do corpo, da mente, a sensação que os espaços causam, né? Assim, ela tá muito relacionada com essa questão sensorial, né? Os efeitos, tanto psicológicos quanto, assim, físicos mesmo, na percepção que as pessoas têm do espaço. E a cenografia, por essa liberdade e por essa maior flexibilidade, eles alternam os cenários na medida da necessidade, né? Porque ele tá servindo a um propósito específico, né? De conduzir o pensamento, conduzir o sujeito ali, né? Pra onde eles querem levar, né? Mas a cenografia, nesse sentido, ela ensina porque ela vai ao máximo, né? Assim, ela não tem esse limite porque ela é efêmera, daqui a pouco ela muda, ela vira outra coisa, né? E a arquitetura, nesse sentido, ela serve a outro propósito, né? Uma coisa interessante que aparece no filme, no meio do filme, é quando o Cobb tá explicando para a Ariadne, em Paris, como é que é a criação de um sonho, dá um clique nela, que ela fala assim, ah, não é sobre deixar o detalhe perfeito, é sobre como a pessoa se sente naquele local. Então, isso é uma coisa que eu lembrei de você, Lili, com carinho. É a questão mais fenomenológica do que necessariamente o crível do real, assim. Não só a experiência das personagens com relação ao espaço arquitetônico, mas a experiência do espectador com o espaço fílmico criado pelo Nolan. Me corrija se eu estiver errado, ele não tem muita preocupação em situar, assim, qual cidade você tá, a não ser Paris, quando ele vai pra Paris e pra Marrocos, que você sabe exatamente onde você tá. Mas ele não tem uma preocupação, assim, de te deixar em determinadas ambiências, né? Onde você tem uma... A única coisa que aparece, assim, é um clique pra te mostrar, assim, ah, tá na cidade tal, e aí o plano é fechado, te mostra umas ambiências de locais mais fechados, tal. Ele não te dá muito essa possibilidade de você ir de um plano aberto pro fechado, ter uma continuidade nesses planos, né? Ah, você acha? Eu acho que nos espaços da realidade, ele é bastante literal, assim, não? Tipo assim, Paris é Paris, você não tem dúvida, né? Se bem que Paris, ele tava no sonho, né? Com Paris, sim, mas os outros espaços, assim, ele não tem muita preocupação de te localizar, não. E eu acho que ele interpreta isso da mesma maneira, por exemplo, quando você faz com o sonho. Quando ele tá explicando lá, sabe quando num sonho você não sabe muito bem como você chegou aqui, mas você tá aqui, de repente? Eu meio que eu acho que ele faz isso também. Eu acho que o ritmo que ele coloca é justamente esse. É um ritmo que é colocado meio que simulando como a gente sonha, inclusive na questão das situações do espaço, né? De cair, mudar de um espaço pro outro sensorialmente, sem conexão. Eu acho que ele parece buscar esse espaço do sonho na montagem também. Ao invés de ele deixar isso como uma leitura mais subjetiva da coisa, aí eu acho que ele manda mal, que ele fala. Ele fala assim, ó, tá vendo? Você tá saindo do sonho. Agora você entrou, agora você saiu. Ele quase fala isso pra você toda hora. Isso é uma das coisas que é até uma crítica que fazem ao próprio Nolan, principalmente nos filmes mais recentes dele. A questão do roteiro dele não ter sido aprovado inicialmente, esse projeto dele era de 2001, quando finalmente ele fez sucesso com o Batman, e aí o Warren bateu o matelo, tá, vamos fazer, ele prometeu que o filme não ia ser confuso, porque o roteiro, quando leram, provavelmente acharam confuso, né? Então, assim, eu até acho que Inception não tem tanto isso, mas é o que me incomoda nos filmes que vêm depois. Mas justamente por quê? Como isso foi questionado em Inception, porque tem gente que não entende, porque tem gente que fica confuso, acha o filme confuso, acha que o filme se estende demais em algumas situações, os outros filmes dele passaram a se explicar demais. O índice, sei lá, então, eu acho um horror. Ele explica tudo. Ele tem uma cena na cena seguinte, ele tá explicando o que aconteceu na cena anterior, e assim vai. É complicado, porque, às vezes, o diretor, que, no caso, o Nolan também é o roteirista, né, ele pensa o filme de um jeito, ele faz o filme daquele jeito, na hora da montagem, olham lá e alguém vira e fala, não, não pode ser assim, eu quero que seja assim, tenho que explicar, não tô entendendo. Alguns diretores cedem e outros não. Tem a clássica história do Ridley Scott com Blade Runner. O final de Blade Runner nunca foi aquele, mas ele teve que mudar, porque o estúdio achou que as pessoas não iam entender o final. 20 anos depois, 15 anos depois, o Ridley Scott lançou Blade Runner com o final do diretor, porque aí ele pôde lançar o filme do jeito que ele queria, né, o final era diferente. Tem diretores que cedem a pressão, e tem outros que não. Tem uns que criaram um estilo, como a gente já citou aqui, como o Will Wenders, como o David Lynch, mas cada um tem as suas ambições também, né, aonde os caras querem chegar. Alguns fazem o filme daquele jeito, e assim, ah, esse é o meu estilo, essa é a minha bilheteria, a gente não vai dizer que, ah, o David Lynch é um diretor mega, hiper popular, blockbuster e tal. Não é. A gente conhece ele, lógico, mas ele não é. E o Nolan pegou, teve uma outra pegada, né, até porque depois que ele fez o Batman, tem quem goste, tem quem não goste, mas ele estourou e se tornou um dos grandes nomes da geração dele. Eu gosto dessa experiência que ele proporciona, e acho, vocês duas falaram que viram o filme a primeira vez, a origem do cinema, né? Talvez se eu tivesse visto no cinema também, minha impressão fosse outra, minha capacidade de acompanhar também, assim. Eu acho que faz toda a diferença, é um filme feito pra tela grande, assim, ele trabalha muito com isso também, né? Há uma harmonia também entre as músicas que ele coloca, o ritmo da cena, o próprio roteiro, e eu acho isso muito bem construído. Por isso que eu gosto dele, na verdade, assim, eu gosto da maior parte dos filmes, né? Não linear, né? Realmente, quando você olha, assim, a filmografia, mas tudo bem, né? Quem é que também acerta sempre, né? É, são pouquíssimos, né? São pouquíssimos os diretores que a gente gosta de tudo, e já teve alguns diretores que eu gostava de tudo, e chegou um momento que o cara fez um filme, ah, mas esse eu não gostei tanto, assim. Mas isso que a Lili falou, eu concordo plenamente. Eu acho que gostando ou não gostando, ele mantém um padrão de fazer histórias grandiosas e envolventes, né? Por mais que no final você diga, ah, não gostei e tal, mas ele tem aquela coisa da experiência do cinema, que é bacana. Eu errei a escala, pode ter sido isso, o erro é meu. Eu tô vendo, né? Vai na tela errada. Eu tenho que ampliar a tela e ver o filme em outro lugar. É um erro de escala, erro banal, amadora. As pessoas têm tanto receio de que, ai, as pessoas não vão mais ao cinema. Tem alguns filmes que eu sempre falo, nossa, que super merece ser visto no cinema, porque é uma experiência diferente. Nada contra assistir filme no computador, na televisão, no celular. Eu acho que tem que ver o filme, sabe? Aonde você tiver a oportunidade de assistir. Mas alguns filmes, realmente, o cinema torna uma experiência diferente. Agora, com as telas gigantes, e o som, e não sei o que, parece que você entra dentro da história, né? Isso, bem legal. E o Nolan, ele tem mesmo esse estilo. Não sei se foi a Lili ou a Laura que citou alguma coisa sobre o Spielberg. E sim, ele tem uma pegada bem Spielbergiana, assim. Já foi chamado de novo Spielberg e tal, mas há quem diga que ele é melhor. É, coitado, mas ainda não dá pra dizer. Faltam a vida, né? Mas, assim, o Spielberg é um diretor que ele se inspira, né? Até por conta da idade e tudo, né? Nossa, o Spielberg já tem 70 anos. Aí a gente para e pensa, né? Meu Deus, eu vi a T no cinema. Falei, meu Deus, eu vi a T no cinema. Como assim, o Spielberg foi 70 anos? Então, o Nolan tem 40 e poucos. Quando ele era criança, ele via os filmes do Spielberg. Então, acho que é natural ele ter essa inspiração. Mas também concordo com a Lili, que ainda tem muitas décadas de filme aí pra ser um novo espírito. Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra Laura é que a gente começou a abordar uma questão do criador e do produtor que financia o filme e das ideias que o diretor ou os cenógrafos têm. Você sente um pouco isso na pele também, Laura? Com as limitações que você tem, né? Com o orçamento e com as divergências também de leitura de alguma produção. Sim, sempre tem limitações, assim, de orçamento e tudo, mas pensando nesse filme, eu acho que ele teve um orçamento gigantesco, né? Eu acho que, às vezes, quando a gente tem um orçamento menor, talvez a gente consiga lidar com questões de um jeito, talvez, um pouco mais criativo ou talvez um pouco mais, assim, emocional. Eu explico isso porque eu acho que nesse filme, por conta desse orçamento gigante, eu acho que ele quis colocar, por exemplo, esse túnel que foi feito pra filmar o corredor do hotel. Aquilo foi uma proposta, enfim, que ele colocou um recurso que o Kubrick usou, né? Em 2001, que é um túnel giratório em que o cenário tá dentro. Enfim, isso é uma coisa de orçamento gigantesco, né? Com a câmera, tudo isso. Quanto mais dinheiro você tem, mais se possibilitam recursos na cenografia e câmera e tudo mais. Então, eu acho que isso influencia muito a linguagem do filme, né? Eu acho que, nesse caso, ele teve essa possibilidade de ter uma referência do Kubrick. Eu acho que o orçamento acaba delineando a linguagem visual do filme. O orçamento dele foi de 160 milhões de dólares. O que não é pouca coisa, né? Então, assim, já que temos, vamos fazer, né? Vamos fazer o melhor? Ah, e por isso que os atores gostam de trabalhar com ele, né? Porque, imagina, é muito melhor fazer, é se atuar numa coisa dessa, assim, né? Do que num verde lá, sei lá, numa coisa toda digitalizada, não sei o que você quer dizer. Certamente não é assim em qualquer filme, né? Assim, não deve ter tido essa liberdade orçamentária em qualquer oportunidade. Mas a experiência também de trabalhar, né? Num ambiente como esse é totalmente diferente, né? Não falando em termos de direção de cenografia, mas em termos do filme ser um filme de ação, pra mim, assim, poderia não ter metade das cenas de ação que tem no filme. Ser mais focado na memória e na relação que o inconsciente tem com o espaço, enfim, com essa criação da arquitetura, né? Eu acho que se perde muito nesse monte de cenas de ação que tem, de perseguição e tudo mais. Essa questão da memória, essa questão do sonho, essa questão do subconsciente, desse espaço que é criado, toda a questão da criação, da ideia que é implantada na cabeça das pessoas, tudo isso poderia ser mais aprofundado em termos espaciais e também em termos de cena. Eu acho que é um filme pra millennials, é um filme pra nova geração. Essa velocidade de alteração, sei lá o quê. Ah, mas Rafael, você é praticamente um millennial, você tem essa capacidade. Não, não, mas eu não acho que é isso não. Eu acho que, pelo contrário, o millennial quer as coisas muito prontas e o filme não te entrega nada pronto. Ele exige você pensar e raciocinar e ver outras vezes e ter outras interpretações. É um filme muito aberto nesse sentido, né? Mas muito rápido. A velocidade é absurda, né? Não, eu não sei se é velocidade de millennial, não. Eu vejo que o filme, ele te entrega várias possibilidades de, a cada vez que você assiste, tirar ali algumas coisas, né? Não que nenhum outro filme já tenha feito isso, mas é interessante fazer isso com o status de blockbuster. Uma coisa é fazer isso num filme de arte. É um desafio, né? Por exemplo, Avatar é um filme muito questionado porque é considerado um filme sem roteiro. É um filme grandioso. Mas aí, quando você vai pegar a história, a história seria rasa demais pra grandiosidade do filme. Mas aí você fica vendo, você fica desespreciado. Não, 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 não. Aí eu vi um filme... E não é o caso dos filmes do Nolan. Gostando ou não, ele valoriza a história. Se aí ele muda no meio do caminho, aí ele tem que ficar explicando porque o estúdio quer ou porque ele mesmo quer se auto-escritar, aí é um outro contexto. Mas ele valoriza bastante. E acho que isso também é uma coisa que faz com que os atores queiram trabalhar com ele. Ele constrói bons personagens, né? É ali que é um grande elenco e ele dá espaço pra todos. Todos têm uma função ali no roteiro. São personagens bem construídos. E uma curiosidade que eu li uma entrevista uma vez do Michael Caine e ele falou que quando eu leio o roteiro ele não entendeu. Aí ele perguntou pro Nolan, né? Mas eu não entendi sobre o sonho dentro da realidade. A realidade com o sonho. É sonho, é realidade. Aí posso dar um spoiler? O Nolan falou que quando o Michael Caine aparece no filme, é realidade. Aí ele entrega se o final é realidade ou não. A situação se é realidade ou sonho, não é o peão. A gente ainda não falou do peão. Tô esperando vocês falarem do peão. Então, não. Calma. A gente vai chegar lá. Um sonho de cada vez. Além da questão dos personagens e de toda a questão da arquitetura, tem umas questões que são simbólicas que são importantes. E principalmente quando a gente fala do totem, né? Que o totem é um símbolo que cada personagem tem ali pra saber se ele tá dentro do sonho ou não. Porque dentro do sonho aquilo pode agir de uma maneira inesperada, mas numa realidade aquilo age como esperado, né? Se, por exemplo, a história do peão, né? O peão. Se você errar no peão, na realidade ele vai cair. Quando você tá num sonho, você consegue manipular o sonho e fazer com que ele não caia. E aí cada um tem o seu totem, né? Por exemplo, eu não sei se vocês perceberam, mas tem o peão, tem a peça de xadrez, o dado viciado, o do Ims é uma ficha de cassino. Alguém sabe qual que é o do cobre? É o peão que é feito pela mal, né? Que é feito pela mulher dele. Não, é que tá. O peão é dela, não é dele. O peão é ela que fez. Foi ela que inventou a história do peão. Ele pegou o peão dentro daquela casinha que a gente vê no limbo dele lá. Ele pega dentro da casinha, que era a casinha dela, ele pega o peão que tava guardado num cofre lá dentro, né? E aí ele toma isso como dele. Mas na verdade, isso fica uma questão. Será que essa é a realidade dele ou não, né? Então, toda vez que ele gira esse peão, ele tá na cabeça dela? É isso, gente? Eu não entendo mais nada. Se o peão é dela... Eu acho que essa é a questão, Lilith. Essa é a questão do filme, exatamente. Porque, na verdade, eu entendi que o peão era o Totem da Mal. Porque foi ela que inventou essa história do Totem. Ele tomou o Totem dela pra ele. Na verdade, o peão é da Mal, pra mim. Ah, então por isso que ele nunca sabe também. Porque ele não tem um Totem dele. Você acha que é isso? Eu acho que é isso. Ele tá perdendo essa conexão entre o sonho e a realidade. Então, eu acho que esse Totem, ele é um símbolo, na verdade, desse entremeio aí, onde ele vive, que a Ariadne vai lá e tenta resgatar. Eu acho que ele não tem realmente o Totem. O Totem é dela, né? Ela conduz a vida dele. Ela conduz toda a história, né? Ele não consegue mais criar nada porque ela povoa todos os sonhos dele. Então, eu acho que ele é o cara que não sabe onde tá, né? Já que o Totem é dela, não sei se vocês repararam na última cena, ele gira o peão, mas quando ele vê os filhos, ele abandona ver o peão. Ele não tá querendo mais saber do peão. Já que o Totem é dela, é ótimo. A gente acabou de descobrir. Não quer dizer que o Totem é dela. Pode não ser, né? Assim, não é isso? Tá em aberto isso ou não? No caso, o Totem ser dela faz com que ele dê importância muito àquele Totem. É ela ali personificada no peão. Agora, quando parte do princípio que no final ele gira o peão, mas ele olha os filhos, ele abandona o peão, é meio que o Let It Go, sabe? Let It Go é ela da vida dele, sacou? Uma coisa desse tipo. Assim, a mensagem que fica, pelo menos pra mim no final, é que a partir do momento que ele deu importância, porque ele tava sempre fugindo dos filhos, né? No final, ele vai e te encontra os filhos. E aí, eu acho que ali ele constrói a realidade dele. Essa foi a minha interpretação. Pra mim, eu amei isso também. Na verdade, a realidade dele, não importa se ela é um sonho ou realidade mesmo. Que naquele momento, ele escolheu os filhos dele e aí ele tocou a realidade, a maneira dele, de alguma forma. E aí, por isso que o Michael Kenne tá lá. É, porque o pai é onde ele acha a realidade, né? Ele vai buscar a realidade quando ele vai atrás do pai e ali é um aporte real que ele tem, me parece. Que é o pai que, na verdade, colocou nele essa ideia de construir os sonhos, né? Não fica claro pra mim como o pai dele ensinou ele a construir os sonhos. Eu acho que também tem uma questão aí de a origem de tudo que é o pai dele com ele, né? Que eu não entendi muito bem. Existe isso. Sabe tudo, dizendo... Não, porque ele trabalhou mal os personagens, né? E tal. Engraçado porque quando o Michael Kenne aparece, assim, aparece a primeira vez, ele tá em Paris e depois ele soma do filme. Eu achava que ele aparecia mais, mas não, ele aparece basicamente em três momentos. No aeroporto, ali na sala de aula e no final lá com os filhos. Aí acabou. Não, ele deve ganhar muito dinheiro só fazendo três cenas. Muito bom. Mas ele pode, vai. De um roteiro que ele não entendeu. Ou seja, o cara é fantástico. O cara é artista. Exatamente. É o famoso cara é artista, meu. Ele tá num contexto em que ele dá o caminho, né? Pro filho. Ele tá numa sala de aula. Ele é um professor, arquiteto, professor de arquitetura numa sala de aula, desenhando. E o filho pergunta por que você não trabalha no seu escritório? Ele fala Ah, é muito pequeno pra mim. Eu fico aqui na sala de aula. Ele tá numa mesa desenhando com uma lousa atrás dele, mostrando que ele justamente é um professor. E ele, enfim, ele mostra esse conhecimento e esse pé na realidade que ele tem, eu acho. Ali pra mim, ele fica muito claro esse pé na realidade que ele tem. E é onde o filho vai buscar, né? Alguma coisa. E ele dá o caminho que é conhecer a Ariadne, que é a luna dele. A gente falou aqui da questão, né? Do arquiteto, o construtor do mundo e tal. E talvez da importância simbólica que o arquiteto tenha no filme. construir uma realidade ou construir um sonho, né? Do construtor, daquele que faz. Mas ao mesmo tempo não dá muita dica de como é a profissão, assim, né? De como é o dia a dia. Talvez só a do professor ali que tem um monte de desenho atrás dele, mas na verdade, assim... E é claro que, assim, a gente tá supondo a gente tá divagando aqui como arquitetos chatos pra caramba de falar assim, não, devia mostrar o cara na prancheta desenhando como o meu pai fazia. Mas aí você vê, né? O primeiro arquiteto lá se deu mal por causa da especificação do carpete. Que é a coisa mais chata que você tem que fazer na recopção, sabe? Ele não precisa testar no cliente, se vão. E é de briefing. Ele se ferrou porque ele não levou ao máximo o potencial que ele tem enquanto arquiteto. Tem que levar ao máximo a criação. Tanto é que ele coloca a Ariad nesse primeiro teste, ele começa a falar testa aí, desenha aí o labirinto em um minuto, dois minutos só. Então ele coloca a prova tudo isso, né? Então eu acho que coloca no nível máximo essa expectativa criativa do arquiteto que hoje em dia a gente tem pouco, né? Na prática do que eles fazem, não é a criação pura simplesmente desvencilhada do seu cliente, né? Assim, desvencilhada do sujeito. Ela tá toda embasada na memória do sujeito, você tem que interpretar a memória do cara, manipular aquilo, né? Então tem uma similaridade, né? porque você não tá criando pra você, você tá criando pra uma determinada pessoa num determinado contexto ou uma determinada intenção, né? Tanto é que é um mote interessante que ele faz justamente pra dar a importância do arquiteto pro sonho, né? Se o arquiteto não for bom em compreender aquilo que é necessário pra se construir o sonho, não adianta. Tem que ter um arquiteto bom praquilo. Agora eu ia comentar da cena mais icônica de Inception, que é aquela dobra quando eles estão em Paris que a Ariagine faz Paris dobrar e ficar de cabeça pra baixo, né? É a cena mais falada, é a cena que aparece nos cartazes, no trailer, né? E é a cena de se bobear mais copiada se a gente for falar assim de dimensões e universos diferentes, né? Aí eu lembro de uma coisa que apareceu aí em filme de herói do Doutor Estranho, né? Que o Doutor Estranho ele faz uma coisa parecida, né? De dobra, não só o espaço mas ele dobra o tempo então assim, é um pouco mais complexo. Mas é interessante notar que essa ideia assim do espaço livre pra você criar qualquer coisa, né? Ele aparece muito naquela figura de Paris e Paris é muito icônica, né? Paris é a cidade cidade-luz é a cidade feita lá na época do Hausmann, né? Nessa cena da dobra ali você já saca que é Paris sem necessariamente precisar do Doutor Eiffel, né? A cola um terraço no outro ali faz aquilo não ser necessariamente um espelho mas ser uma dobra do espaço, né? Uma aula de ED uma aula de ED melhor ilustrada Uma aula de ED que é o barato que ela tem quando ela vai fazer o espaço, sabe? Isso que eu acho legal que ela fala vamos fazer um negócio aqui aí ela dobra Paris ela bagunça com a física da coisa toda mexe com a gravidade ela mexe com a tridimensionalidade ali, né? Mas a gente entende que aquilo é Paris também porque tem antes a cena do Bistro é antes e eu acho muito elucidativo assim temos assim de contar a história da arquitetura porque na verdade vê que é Paris e depois você entende que aquilo é a cidade então pra quem não conhece Paris entende que aqueles blocos todos fazem parte da cidade, né? É, mas é na ponte que ele tem a memória com a esposa também, né? Assim, ou seja num momento extraordinário de Paris, né? E não nos blocos todos iguais ali de Hausmann os blocos todos iguais a gente pode dobrar GD pra lá GD pra cá a ponte ele tem uma memória afetiva num momento também espacialmente especial, né? Assim, dentro da narrativa da cidade, né? Lindo e tanto é que ele fala ah, não coloque suas memórias aqui, né? Ele fala alguma coisa no sentido assim você tem que inventar você não pode colocar memória exatamente como é porque senão não usar referências reais porque senão você vai criar relações afetivas e aí não é bem a ideia Mas aí tem uma coisa que eu vi hoje que é a coisa do espelho que ela coloca ali na ponte, né? Ela fecha, né? Duas grandes portas ali de espelhos e isso na verdade como simbologia é pra mostrar ele mesmo, né? Pra ele se colocar diante da realidade dele mesmo Não, e é um lindo recurso de cenografia, né? Eu acho uma das cenas mais interessantes na questão da cenografia porque é muito simples, né? Os espelhos são dois planos ali, né? Opostos e tal e só, né? E você cria um efeito absurdo É, e é assim olhe pra você mesmo, né? Essa é a realidade ou não? Mas é Quer dizer esse questionamento ali fica muito presente, né? Essa questão do espelho fala um pouquinho daquilo que eu falei da interpretação do final, né? O olhar pra si é onde você tange a sua realidade é sobre o que é a realidade e ficção e lembrei daquela frase lá do Tom Clancy, né? A diferença entre realidade e ficção, né? Que a ficção tem que fazer sentido Então, nesse ponto a realidade se ela não faz sentido ela é muito mais parecida com o sonho Ainda bem que o Rafael não faz sinopse, né? Se ele fizesse sinopse nós tínhamos Eu tava enrolando ainda mais É até lindo só não explica muito só não ajuda Mas eu concordo Uma coisa curiosa aqui que eu reparei é que assim a gente tá o tempo todo falando do filme e a gente em nenhum momento falou sobre o assalto O que eles devem fazer no filme? O objetivo do filme A gente falou o tempo todo que o filme é sobre o cobre, né? Sobre um cara que perde a mulher, enfim Mas, na verdade o assalto acontece tudo por conta de uma outra coisa que é implementar uma ideia na cabeça de uma pessoa, né? Em nenhum momento isso é importante na verdade do filme, né? Não é que é importante ele move a ação mas a gente tá cagando porque aconteceu depois a gente tá muito preocupado com o cobre a relação que ele tem com a mulher com a memória, enfim, né? Curioso isso Ninguém falou aqui não sei se vocês repararam ele não é dito mas é percebido no filme ele tem um totem eu não percebi na primeira vez que eu vi mas na primeira vez que eu vi eu tinha certeza absoluta que era a realidade quando acabou ele voltou pra realidade como foi dito aí a realidade dele eu acho que o assalto é um meio, entendeu? Ele precisava daquele assalto pra voltar pra essa realidade então a primeira vez que eu vi eu tinha certeza que o final era uma realidade depois em outras vezes que eu vi eu já achava que era sonho então tem a teoria que tudo passa de um sonho na cabeça dele tem a teoria que acha que tudo é realidade o sonho é dar mal aí tem a gente que acha que é realidade que é sonho tem várias teorias mas ele tem o totem e é a aliança é a aliança de casamento é o totem dele quando ele tá sonhando ele tá com aliança quando ele não está sonhando ele tá sem aliança porque quando ele não está sonhando quando ele tá na realidade ele sabe que ela morreu é uma realidade também que ele construiu a partir de tudo que ele viveu mas na verdade a gente constrói a nossa realidade a partir do que a gente vive né? então tem essa metáfora aí também mas é a aliança dele então? que traz ele pra realidade o totem é dela não é a aliança? é dela o totem é dela ela que criou essa questão de ter o totem porque em determinado momento ela percebeu que eles não conseguiam saber o que que era realidade o que que era sonho então pra saber cada um tinha que ter o seu próprio totem você não pode pegar o totem do outro porque cada um tem o seu totem porque sabe se naquele momento você tá vivendo a realidade ou o sonho então o totem era dela e não dele o dele era a aliança quando ele tá com a aliança ele sabe que ele tá no sonho porque ele tá casado porque ela existe se ele tá sem aliança é porque ela morreu e aí ele sabe que é a realidade e aí é só ver o filme de novo agora vocês vão ver se tudo isso faz sentido mas e essa questão esse assalto se é um resgate da realidade dele ele fala isso pro pai ele fala essa é uma maneira de eu resgatar a minha realidade de eu provar alguma coisa é porque ele é acusado do assassinato dela então ele não pode voltar pros Estados Unidos e ele não pode ver os filhos então ele faz aquele assalto porque aí o cara vai pagar uma grana pra ele e aí ele vai conseguir voltar pra realidade ele quer voltar pra ver os filhos pra ele só isso que importa é a história como o filme vai sendo contada mas tem gente que acha que não que ele tá sonhando e eu já vi o filme várias vezes depois e eu fiquei não eu acho que é sonho e essa coisa de voltar pra ver os filhos é totalmente Spielberg né ele apela pras coisas mais básicas os títulos mais básicos ali tem uma situação que assim quando ele tá sonhando ele não consegue ver o rosto dos filhos e quando no final as crianças se viram e olham pra ele é a primeira vez no filme que ele consegue ver o rosto das crianças e quando ele tá sonhando ele não consegue ver o rosto dos filhos até porque a mal sempre aparece no meio do caminho mas eu tenho uma interpretação que é um pouco parecida com o que a Laura tem eu acho que toda essa história do assalto é um subterfúgio que ele mesmo cria pra que as ações dele se justifiquem dentro de uma realidade que ele cria é como se esse assalto fosse uma redenção que ele tivesse que fazer pra poder ou lembrar dos filhos ou esquecer da mulher todo o acontecimento do filme pra ele é uma justificativa seja consciente ou inconscientemente ele acerte a sua vida de alguma maneira é um rapaz perturbado né que Freud e Miri Votril ajudariam imensamente né que resumiram metade dos problemas mas não ele prefere brincar com a mente das pessoas né assim e com a nossa ou com a própria mente no caso é um pouco do que alguns filmes fazem também por exemplo Vingador do Futuro com Schwarzenegger né mas ele brinca um pouco de saber o que é coisa real se é uma coisa fictícia né vários outros filmes tentam emular isso também Peixe Grande também faz isso um pouco né pela memória né pela questão da memória é um tema parecido né só com uma roupagem diferente eu acho o que vocês acham então no final das contas isso tudo é um filme ou isso tudo é uma realidade Janaína você que já viu as 20 vezes como é que está a sua estatística aí depende da fase né que a gente assiste né tem fase que eu prefiro achar quem está sonhando tem fase que eu eu gosto do Skilber embora às vezes eu não concordo com os finais extremamente finais felizes dele mas eu torcia para o final ser realidade eu quero acreditar que o final é realidade que ele encontrou os filhos e que ele se livrou da mulher que ficou maluca mas eu acho que o final é realidade sim mas também pode ser sonho tá mas dá uma nota de 0 a 10 também só para fazer a minha pergunta dá uma nota de 0 a 10 também na rodada ai eu dou nota 25 assim 10 com louvor eu falei lá no começo é um dos filmes da minha vida assim eu acho acho incrível acho incrível mesmo uma tremenda viagem assim que ele faz e ele disse que teve a ideia do roteiro a partir de sonhos dele assim de ficar pensando que né que a gente sonha e às vezes a gente sonha as coisas acontecem às vezes a gente sonha uma coisa que a gente gostaria que acontecesse foi assim que ele teve a ideia do roteiro eu gosto muito do filme como um todo desde a atuação dos atores eu acho ótimo acho que é um dos melhores papéis do DiCaprio porque ele realmente você olha para a cara dele você nunca sabe se ele está sonhando se é realidade você está louco está muito bem muito bem o filme eu adoro dou nota 10 Laura primeiro você acha que é só em realidade e só nota para o filme parece jurado olha minha nota para o filme minha nota para o filme eu acho que é é 8 pelo seguinte porque essa coisa todas essas cenas de ação me irritam um pouco sabe eu acho que a temática poderia ser um pouco mais vertical aprofundada na questão do sonho e da questão do subconsciente tudo mais mas eles vão na terceira camada do sonho mas eu acho que eles não vão eu acho que eles não vão eu acho que eles estão na bad trip eu acho que vai eu sou rosa mas eu acho que lindo eu acho o filme lindo pelo seguinte porque eu acho que existe uma questão hoje contemporânea que é a questão da ficção da realidade como uma coisa da nossa vida eu acho que hoje tudo é misturado mas a gente não sabe mais o que é real e o que é ficcional então eu acho que esse filme toca nessa questão de um jeito maravilhoso e nos faz pensar sobre isso o que é a ficção a ficção é uma camada a mais da nossa realidade ou a nossa realidade é ficcional a gente está inventando o tempo todo nossa própria realidade nossa identidade e acho que é uma questão aqui que se mistura no mundo contemporâneo de um jeito maravilhoso aí no filme e é muito pertinente assim pra gente pensar eu vou com a Laura nota 8 assim realmente as cenas de ação assim excessivos também me deixaram incomodado em especial aquela que eles estão na neve sabe aquilo me deixou um pouco cansado assim né acho que se o filme tem o que duas horas e meia então se ele tivesse duas horas ganhariam nove e eu concordo totalmente aí com a Laura com essa questão do sonho e realidade um pouco dessa nossa discussão atual da pós-verdade né aquilo que aparenta ser verdade é mais importante do que a própria verdade do que o próprio fato né e que de certa forma os sonhos são essa aparência da realidade a aparência dos fatos então eu achei um filme muito pertinente assim ele vai ser tipo meio que pras gerações futuras um retrato assim do que a gente está vivendo aí no início do século XXI assim acho que é um filmaço se ele tiver uma boa sinopse certamente assim se ele vier acompanhado disso aí que você está falando Rafael bota isso no papel ele só fala é isso aí bota isso no papel que nós tudo falamos que vai ajudar muito as próximas gerações ele vai ouvir a gente aqui e vai fazer o dois dessa maneira Lili pode deixar Lili mas foge da pergunta não dá sua nota e você acha que ele está sonhando que essa é a verdade eu não faço a menor ideia eu não tenho opinião formada essa é a minha resposta eu tenho dificuldade com o filme eu tenho que terminar de ver total porque eu fiquei acelerando e eu não vi ele todo é gente desculpa eu não consigo não é um filme que enfim mas eu vou tentar e a fala da Anaína me animou pra caramba a da Laura também eu gosto exatamente disso que ela fala mas eu não acho que o filme retrata tanto isso daí é porque ela deu oito senão ela dava dez ela achou também que podia explorar um pouco mais essa questão dessas nuances né do sonho enfim uma coisa um pouco mais existencial assim a Anaína já teve uma visão também mais sistêmica do filme naturalmente né assim de diversas áreas que aí me faz valorizar mais entendeu não e outra coisa tem o Tom Hardy né eu dou dez pro elenco pode dar dez pro elenco assim pode ficar à vontade então ótimo é nossa né aí na hora que eu vi lá de novo eu falei gente mas como é que eu não vi esse filme direito eu gosto de tudo todo mundo sabe todo mundo que eu adoro tá aqui por que que eu não tô né assim engajada nisso enfim pro filme eu vou dar posso ser cruel assim vou dar seis olha que linda ainda bem que eu não sou da área do cinema eu posso fazer isso você nem foi cruel não não acho que você foi cruel não então tá seis a média é sete né então ele tá baixo também então obrigada e você Adilson diga você eu dou nota sete pro filme eu gosto do filme mas tem umas coisas que eu acho que a Laura pontuou muito bem que assim ele expõe muito algumas coisas que eu acho que poderia ter uma nuance mais interessante se elas não fossem tão expostas assim a apresentação do final foi legal por conta dessa dúvida que ele deixa mas eu acho que explicar algumas coisas em muitos detalhes assim você fica meio perdido parece que tem que parar de ver o filme pra tentar entender e as vezes você indo com você going with the flow sabe indo com a corrente e deixando o filme te levar talvez ficasse mais natural e aí eu acho que é um pouco da cisma que eu tenho depois que o Nolan começou a fazer os outros filmes dele principalmente Interstellar um físico nuclear explicando pra um cara também que é astronauta explicando a teoria lá do negócio com uma folha de papel assim sabe é não cabe mas assim é um pouco de bica que eu tenho essa história dele explicar muita coisa deixar muito exposta assim algumas explicações me incomoda assim e aí nesse filme obviamente algumas coisas você tem que explicar sabe fica muito óbvio assim em alguns momentos eu acho que poderia ter algumas nuances assim pra gente ter algumas discussões ah mas será mas será mas será como tá muito exposto a algumas coisas acho que poderia ser menos exposto inapersonalmente a gente vai pedir pros nossos convidados primeiro as dicas que eles têm Laura você quer começar eu quero falar eu quero falar sobre o espetáculo fim do Felipe Hirsch que tá no teatro Sesc e é um espetáculo maravilhoso acho que vai só até o final de abril é uma trajetória do Felipe Hirsch que ele fala sobre a América Latina e fala sobre problemas políticos e enfim democracia e tudo mais mas ele fala na verdade sobre a realidade de como se faz teatro e encenações e ficção então acho que vale muito a pena o Felipe Hirsch é um cineasta também é diretor de teatro é cineasta também fez muitos filmes fez espetáculos fez filmes maravilhosos também como um deles que eu coloco até no meu mestrado que se chama Insolação é um cara que vale a pena perseguir assim tudo que ele faz a minha discussão se chama Cenários Verídicos é sobre três filmes brasileiros é uma relação entre cinema e arquitetura são três filmes o primeiro é o Flores Raras o segundo é o Eu Sei Que Vou Te Amar e o outro é o Insolação do Felipe Hirsch na verdade eu falo sobre arquitetura moderna sobre as locações que foram utilizadas nos filmes como a arquitetura se coloca como uma narrativa paralela ao filme ou como uma narrativa que traz todo o sentido para esses filmes Janaína sua dica aí você vai estar com ela? Sim na verdade eu dei um spoiler lá no começo que você falou do Rodrigo Santoro então agora eu falo mais um pouquinho eu vou dar a dica do novo filme do Rodrigo Santoro que é um filme cubano se chama o tradutor está dia 4 de abril é a história real de um professor cubano que ensina a literatura russa na Havana do final dos anos 80 e aí ele é convocado pelo Fidel Castro para ser tradutor de crianças vítimas do acidente nuclear de Chernobyl e o filme é dirigido pelo Rodrigo pelo Sebastian Barroso que são irmãos e filhos desse professor na vida real e esse professor que é o Malin no filme o personagem se chama Malin mas o nome dele é Manuel ele é vivo mora hoje em dia na Itália então é uma história muito interessante porque assim eu por exemplo não sabia que Cuba tinha ajudado a União Soviética na época com as pessoas que foram vítimas de Chernobyl Cuba tinha um dos melhores sistemas de saúde na época o acidente foi em 86 o filme se passa em 89 então as pessoas saíam de lá da União Soviética e iam pra Cuba se tratar e o governo cubano bancava tudo as famílias ficarem lá pro tratamento é um filme muito emocionante o Rodrigo Santoro tá muito bem no filme ele fala em espanhol e em russo ele aprendeu russo pra poder fazer o filme e acho que é bem legal as pessoas conhecerem e é um filme pequeno de orçamento pequeno é cinema independente então é sempre bom ver essas coisas acontecerem também no cinema que não tem só blockbuster tem esses filmes pequenos que são bem legais legal muito bom muito boa a dica Lili sua dica você tá com ela aí? primeiro reforçar a dissertação da Laura como uma fonte de pesquisa pra quem gosta do tema e por isso que eu também ia pedir pra ela reforçar o título pra vocês buscarem nos bancos de tese da vida e tal eu iria sugerir também de uma amiga minha uma grande amiga minha infelizmente já falecida uma coisa louca minha e do Rafael que é a Claudinha Veloso que foi do nosso mestrado e tal o doutorado dela ela sempre mexeu com cinema e ela trabalhou com cinema a vida toda o doutorado dela é uma bela tese sobre a relação do cinema com a arquitetura e ela trabalha vários conceitos afins aí ao nosso papo o nome da tese o título da tese pra gente procurar pra vocês procurarem é Poeticidades Urbanas Atmosferas e imagens em um campo de fabulação ela vai usar Deleuze ela vai analisar filmes do Vin Vanders do Woody Allen e Agnes Varda que ela considera que são cineastas urbanos assim né e ela trabalha em cima de alguns conceitos né como a imagem filme que o Rafael chegou a mencionar alguma coisa aí uma tese linda também visualmente falando e ela fez um site também que pode ser acessado você usando Poeticidades Urbanas a gente consegue achar alguma coisa porque trabalhou muito com imagem né ela trouxe muita questão da imagem também pra embasar a tese pra quem lê ali também né de alguma maneira fazendo uma tradução do que seria o cinema então fica aí a dica tem muita coisa bacana escrita em dissertações e teses sobre esse tema que a gente gosta tanto é isso só lembrando vocês vão precisar procurar o link vai estar na nossa postagem fica tranquila Laura o link da sua tese e o link também da Claudinha que vai estar também a tese dela lá bom Rafa sua dica tá aí hoje eu deparei com uma cópia de um texto que há muito tempo eu não via que eu passei pra um conhecido que é o livro da Vera Rezende que é planejamento urbano e ideologia é muito interessante ela fala dos planos urbanísticos pro Rio de Janeiro mas a introdução o começo do texto é muito bom porque bota de forma muito clara princípios e propósitos de uma administração pública né então acho que nesse momento que a gente vive de uma grande transformação da condução da nossa nação é um livro pra ser relido importante então fica aí planejamento urbano ideologia da Vera Rezende e nessa coisa de Nolan e tudo mais eu me lembrei de um filme que eu assisti um trecho semana passada no Viva e me surpreendeu muito de um filme do Renato Aragão Nolan que é o cangaceiro trapalhão cangaceiro trapalhão que ele faz ele usa aquela estratégia eles criam um cubo de eles criam um cubo de bambu e é com a Bruna Lombardi a cena e a tecnologia 1983 os brasileiros é criativo Rafa estou esperando você falar do super xixi contra a pachação ai meu Deus do céu mas vocês lembram dessa cena claro que não da gaiola de uma gaiola que aí a câmera está fixa vai girando e cria esse efeito aí ele olha para ela e fala você é uma lagartixinha que ela está de pé no teto assim dou minha dica então eu assisti não tem muito tempo esse filme mas é um documentário tem no Netflix assistam você dá ao mesmo tempo risada e pensa sério que chama A Terra Plana esse documentário é espetacular espetacular porque assim tanto de comédia de se rir assim de chorar quanto de uma questão muito profunda sobre os tempos de hoje que é justamente essa coisa da narrativa assim você vê que a coisa toma uma dimensão alguns anos atrás seria implausível e aí hoje você tem uma organização de pessoas que acreditam que a Terra é plana e tem cientistas querendo tentar provar isso e aí você tem tantas entrevistas com os caras que acreditam nisso e tem um podcast que fala sobre isso uma mulher faz um podcast e tem um cara que fala sobre isso e aí tem a conferência que eles fazem da Terra Plana e aí no meio dessa história assim tem uns astrofísicos que comentam sobre isso do meio pro final assim do filme tem umas ideias brilhantes sobre essa história de assim de cara a gente não pode desconsiderar essas pessoas e como isso tá virando assim essas pessoas foram mal educadas mal educadas no sentido de ter uma educação ruim de ter questionamentos assim que não fazem o menor sentido e a gente precisa cuidar disso com uma certa seriedade e eu não posso falar muito mais do filme porque senão eu vou dar spoiler de tudo divirtam-se ver no filme porque é muito legal e aí a Terra é plana então você vai descobrir no final do filme se ela é plana ou se não é assistam o filme bom gente então a gente termina esse papo aqui queria agradecer muito as nossas convidadas de hoje Laura pela primeira vez que você tá aqui espero que você tenha gostado espero que você tenha achado pelo menos que você possa contribuir nessa loucura que a gente faz aqui muito obrigado por você participar muito obrigado por ter aceitado o convite obrigada eu adorei viu quero continuar assim posso continuar pode pode a gente chama com certeza obrigada gente gostei muito Janaína obrigado também por favor compareça mais com suas histórias de Hollywood com suas histórias de bastidores também que a gente adora e também de como você fala a gente adora ouvir você falar das suas ideias também e tem outro ponto de vista que não é arquitetônico né mas jornalista né então obrigado Janaína pela sua presença aqui de novo eu que agradeço mais uma vez super obrigada mesmo foi muito legal e quando quiserem só me chamar que eu participo com o maior prazer foi ótimo falar com vocês mais uma vez e até a próxima obrigado Laura obrigado Janaína galera muito obrigado então obrigado Eli obrigado Rafa obrigado de novo Laura obrigado Janaína e a gente fica por aqui então a gente se encontra daqui a 15 dias com mais um cast pra vocês até mais a gente se encontra aqui pro